Música Oi Música 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 Pessoal, os bonecos estão dando na McDonald's Pokémon Música 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 Agora, eu vou almanchar Vem com uma batata frita Na McDonald's de Félix Vem com hambúrguer Com guaraná Com uma garrafinha Com Pikachu Esse espirra água O leão lendário Ele liga Gente, olha só Olha, o olho dele ligando Tá ligando Eita, desmaiou o Pikachu Pessoal, eu vou pegar o Pokémon Vamos lá Você coloca aqui do lado E do lado E giro Pra esse lado Vamos ver qual é Vamos ver Vamos ver É o Golem 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 Quanto foi pra pegar? Dois reais Duas moedas de um real? Foi aqui Dois de um real Pessoal, se inscrevam no canal E dê seu joinha E até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau